O famoso Instagram, certo aqui em Maceió? Ele é cantor, veio dar uma força para a gente aqui veio dar uma força para nós aqui, para o nosso canal um cara que tem humildade, simplicidade atende o nosso pedido, certo? Então eu quero agradecer muito eu quero que ele vai cantar uma palhinha para nós aqui da música dele, ok? Luazinho Médio, chamado Instagram vai aqui dar uma força aqui para o pessoal Pode palascar lá, viu? Medo no dedo lá Tamo junto aí, medo no dedo lá Dá o like aí, se inscreva, viu? Que nós vai botar para lembrar E vocês vão ver que eu to palhinha da música dele para nós, certo? E é música boa, viu? É música boa É música boa, curta aí Vem do like E vai no Instagram dele Ok? Bota para lascar As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu filho e virei sua vida Eita Aqui é boa Vem do like Estava acompanhada Beijando outra boca Por aí que eu não senti mais nada Vem do like Vem do like Esqueci Vem do like É o time É o time É a primeira vez que eu vejo Teu de choros inotados Beleza Vem do like Vem do like Esqueci Vem do like É o time É a primeira vez que eu vejo Teu de choros inotados Bota para lascar Bota para lascar no dedo aí Valeu Pisa